Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do canal, um vídeo de unboxing. É um vídeo bem rápido para demonstrar o material que a Toroide do Brasil nos mandou para gravar videoaulas para vocês. Já viram no último WR News que iniciamos uma parceria com a empresa Toroide do Brasil e agora vamos verificar o material que eles nos enviaram. Estou aqui com a caixa, vamos executar a abertura dela então. Caixa aberta, aí está a nota fiscal, material bem protegido em plástico bolha. Vamos desenbrulhar E vamos verificar o que chegou. Vejam só que bacana, temos diversos indutentes. Contores de núcleo toroidal aqui para fazermos diversos testes no laboratório. Esse por exemplo aqui, como está especificada, de 8,6 mH, 1,5 amperes, 400 Hz. E aí vieram vários e vejam que a fabricação deles é muito boa, material de excelente qualidade. Então você pode entrar no site deles, o toroid.com.br e verificar todos os itens que eles produzem. Já solicitar cotação com eles é claro, com certeza vai ser muito bom para vocês que necessitem deste tipo de material. Transformadores, indutores, sensores de corrente e muito mais. Aí vejam todos os indutores que chegaram, com certeza vão render vídeo-aulas interessantíssimas aqui no WRKids Channel. E todos só têm a ganhar com este material que a Toroide do Brasil está enviando aqui para o canal. Então meus mais sinceros agradecimentos à Toroide do Brasil por esta parceria. e aguardem as vídeo-aulas com estes indutores. Em breve teremos mais vídeos aqui no WRKids Channel. Obrigado por assistir este unboxing. Como sempre clique em gostei, compartilhe com todo mundo este conteúdo. E é claro, se é novo no canal se inscreva e não deixe de curtir e comentar aí o que está achando dos vídeos do canal. Por hoje é isso, vídeo rápido, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Até a próxima! www.wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos.